salve rapa sejam bem-vindos ao canal mais uma vez tomar um cafezinho aqui ó seu café eu estendo a todos vocês brasileiros sofredores que estão na luta e sofredoras certo nesse copinho de metal esmaltado né que é tão característico das das minas gerais certo de onde minha mãe veio hoje nós vamos falar do vídeo fuja do brasil ou monte protocolos para fugir do brasil eu quero que você deixe seu comentário depois não esquece deixar o like aí beleza para poder fortificar o canal muita gente pergunta como eu fortifico a caminhada tal a gente tem uma campanha do apoia-se também então você pode entrar lá no apoia-se apoia-se apoia.se barra ferrez esse apoia-se eu vou deixar o link aqui embaixo também é uma campanha que a gente tem recorrente na internet que fortifica que o escritório fortifica tudo que eu faço quando não tava pandemia fortificava as palestras também né a minha ida em várias escolas e locais beleza e fortifica aí tudo que a gente faz as roupas de literatura é tudo isso o apoia-se acaba ajudando beleza rapa até o canal que a gente edita compra equipamento e embora eu tô fazendo esse vlog aqui é mais próximo hoje sim o microfone porque o fone tá aposentado aqui do lado porque eu resolvi trocar essa ideia com vocês dessa forma hoje beleza esse negócio de fugir do brasil mano porque que eu quis abordar esse bagulho porque muitos caras estão procurando muitos caras mesmo e muitas minas também que mexem com a parte literária ideológica e estão falando que estão montando protocolos de saída do brasil o sinal de golpe é iminente a gente já teve aí né resquícios de estudos que mostrou que ele tentou até já articular essa questão do golpe o jair bolsonaro junto ali com heleno tudo já teve todo aquele babá blá né se você pesquisar aí você vê principalmente no canal meteoro no canal do rio bugalho no canal do meu parceiro aqui que é mano que é um cara de aracaju que tá movimentando muito que é o carlito historiador de todos esses caras eles falaram um pouquinho dessa tentativa de golpe que o brasil já quase tentou tá ligado esses caras eles quase tentaram tirar a democracia né embora a democracia é uma coisa também que é relativa né depende você tá a gente tá dentro das favelas a democracia outra né irmão é outra democracia outra polícia é outro né é outra paraleamento de estado diferente é outra coisa né mas a gente ainda tem um estado democrático de direito né mano então é outra questão e é tem sucessivamente acontecido coisas no governo do bolsonaro que indicam essa 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 coisa do fascismo essa coisa de tentar tomar e derrubar a democracia então o que acontece essas pessoas vêm falando comigo direto resolvi fazer um vídeo porque porque esses papo a vez não chega na quebrada rapa essa é a verdade esse papo a vez não chega até você né mas muita gente que eu conheço tá montando protocolo de saída do país por quê porque estão entendendo que é eminente é eminente esse cara uma hora tentar nunca ficou tão claro depois do que ele disse aí de dar um murro na cara do repórter mano vocês acham que falta o que irmão irmã você acha que falta o que tá ligado você acha que esse cara tem limite né você acha que esse cara já não tá aí fala não o governo é burro o governo é desarticulado é relativo mano ele é burro para fazer fazer coisas que é benefício para a população e ele é inteligente para poder fazer o que eles querem né mano que é o que que eles querem desde o começo que os próprios filhos do jair bolsonaro avisaram né então eu queria fazer esse vídeo aqui principalmente para a gente levantar essa questão se você conhece alguém aí que tá montando esses protocolos que já tá tirando passaporte para talice organizando eu tenho amigos meus que estão orçando casas tá ligado em outros lugares e amigo que não é rico mano cara classe média baixa mas tá ali já tava pensando em ir para o Paraguai mano você tem ideia eu tive um um colega né nem amigo próximo que já já foi para o Paraguai orçar casa tá ligado ver terreno lá para construir porque dá medo mano dá medo nessas pessoas claro que a gente é da linha ideológica eu provavelmente vou ser o último a sair daqui se eu tiver que sair porque eu mexo com livro mexo com entretenimento né mexo com entretenimento não mexo mais com cultura né mano entretenimento que a gente não tá ligado também não bilolar né só na ideologia então eu mexo a gente mexe com cultura a gente tá na linha aí da Ângela Davis do do Marx de todo né dos pensadores né mano que que organizaram essa questão ideológica do rap nacional da literatura marginal e é claro que a gente vai estar ali sempre com o povo né mano mas a gente também sabe que no momento desse nós vamos ser os primeiros a ser caçados então vale uma reflexão é se o estado virar contra a gente e a população também virar que aí é outra questão que eu queria abordar com vocês eu tava falando esse dia com o som do Negredo meu parceiro da ONG periperiativa certo e da marca Negredo está trocando essa ideia aqui na quebrada porque a população também tá virando contra o que a gente pensa uma parte da população tá virando contra o que a gente pensa certo é muito mais difícil cada vez mais tá mais difícil você defender tá ligado lado do outro você defender que o cara não tem que apanhar porque ele foi fazer um um furto e morrer no meio da da treta é muito mais difícil você provar que um trabalho social funciona ver os engajamento que a gente tem aqui no canal quando fala de trabalho social rapa tem que pôr um clickbait para poder chamar atenção das pessoas né destruir vidas chama muito mais atenção do que salvar vidas entendeu então quando a população se vira também contra os argumentos que a gente tem que até argumentos a favor dessa população você começa a se questionar você começa a ver vale a pena tá aqui eu vou sobreviver nesse país nesse governo fascista então eu queria deixar essa reflexão tá ligado vocês me dizem o que vocês acham aí dentro dos comentários por favor tá ligado se você tem alguém também que tá montando esses protocolos que tá tirando passaporte que tá orçando casa fora me diz tá ligado dá uma dica aí fala mano realmente o bagulho tá estranho não tá politicamente eu acho isso e aquilo porque o feedback de vocês é muito importante eu leio todos os comentários e vou respondendo ao aos poucos tá bom rapa não se esquece de escrever no canal aí dá essa moral pra gente tá ligado porque o canal muita gente que assiste o canal muitas vezes não é escrito assiste pelo celular tá na correria e tal eu entendo também beleza e dessa moral no apoia-se aí se você puder também na campanha do apoia-se que a gente tem fora isso é nós mano fogo nos racista e vamos se organizar para poder a gente não ter que fugir do próprio país tá ligado mas é urgente o tempo da gente refletir é urgente a gente refletir porque por quem a gente tá dando argumento será que essas pessoas querem o argumento que a gente tá dando tá ligado será que a gente tem que insistir na luta como sempre beleza vamos essa reflexão aí vamos voltar esse assunto mais vezes achando a caminhada é nós e aí e aí Tchau.